Que a gente lançou, por acaso, ontem Chama Bia Uma música que eu fiz com uma grande amiga minha Grande agitadora cultural lá de Campo Grande Que nos deixou algum tempo E é isso aí Olha, só fala um negócio antes de começar Olha, tem um negócio que a gente fez aqui na loja O Lucas tava aqui, me ajudou e tal Isso aqui é pesado pra caralho, tá, esses nomes aqui A gente mudou dois neles de lugar pra ter mais espaço aqui Pra vocês poderem ver um pouquinho mais perto, tá Só pra... a gente suou, porque era foda, cara Pra mexer esse corpo no lugar Mas fizemos isso pra vocês, pra vocês poderem assistir mais de perto Eu notei, eu notei Eu notei Vamos de bia, então Vamos de bia, então Vamos de bia, então Vamos de bia, então É isso que eu faço lá, eu já não vou Eu já não vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Essa música está disponível nas plataformas, lançada ontem, por os alfimistas.